Olá amigos da Elétrica e Cia, eu sou Alex Lima, seu instrutor, e estamos aqui para continuar o nosso curso de energia solar fotovoltaica básico e gratuito. Legal? Estamos agora na parte importantíssima que é o simulado da instalação. Nós vamos fazer a instalação total aqui, toda a etapa, porém na bancada, os painéis, está todo mundo aqui já. Beleza, gente? Então, assim, eu quero lembrar a vocês que isso aqui é apenas um simulado que nós vamos mostrar cada etapa aqui na nossa bancada, sendo que nós vamos ter que imaginar que lá no telhado já subimos lá, já penduramos o nosso painel, já passamos cabos por dentro das canaletas, dos conduítes, do telétrico, até chegar no teu quadro, ao lugar onde você vai aí colocar os seus equipamentos e etc. Então, é apenas um simulado. Essa etapa aí que mostra prender o painel no telhado, descer os cabos, montar aqui o quadro, isso aí realmente só mesmo no curso completo. Legal, gente? O curso completo você vai ter todas essas etapas na íntegra. Legal, aqui realmente o curso básico é só para você ter noção de como ligar. Ok? Se você quiser fazer o curso completo, só você está entrando aqui no izinho e lá você vai ter todas as informações para você se matricular. Beleza, gente? Sem perder tempo, tá? Vamos ver se a gente faz um vídeo não muito comprido. Vamos ver a instalação passo a passo com diversas dicas importantes. Beleza? Vou pegar aí a câmera, vou posicionar para a gente poder fazer aí esse passo a passo. Então, beleza, pessoal? Olha, estou aqui com os painéis que nós vamos simular, que já está lá em cima. Estou aqui já com o inversor de tensão, o controlador de carga, os cabos, a bateria que já está aqui. Todo mundo que eu vou precisar, as ferramentas, está tudo aqui. Legal? Vamos dar início, então, aqui pelos painéis. Imaginamos, então, que nós estamos com os nossos painéis lá em cima já instalados. Ok? Lá em cima nós vamos ter que fazer a ligação. No meu caso aqui, o meu sistema é em 12 volts. Então, nós vamos utilizar a ligação em paralelo. Ligação em paralelo, nós vamos unir no painel positivo com positivo, negativo com negativo. Ok? Eles vão se juntar e daqui vai sair apenas um de cada. E nós vamos ter eles unificados. Mas isso existe uma ferramenta muito fantástica, que é o conector que faz isso já para você. O conector que o pessoal chama de Y. Ok? Cachimbo, né? Ele vai fazer o seguinte, você vai ter os polos, nesse caso aqui, olha, é só você conferir, negativo. Nós vamos ligar o conector que vai unir todos os polos negativos, tá? Todos os polos negativos, esse aqui. Observe, olha, observe os negativos e você vai simplesmente unificá-lo, olha. Isso aqui é o negativo de cada painel. Então, você vai simplesmente encaixar e vai ouvir o clique, olha. Encaixou, clicou, beleza? O outro... Ok. E aqui vai ser o cabo que vai descer da casa, do telhado, lá para o nosso sistema. Então, os negativos já estão ligados. O mesmo vai se fazer nos outros cabos, tá? Lembrando que cada um pertence a um painel. Nós vamos unificar em paralelo para ter uma única saída. E aí, olha, a mesma coisa no outro, cachimbo, de novo, olha. Conectou, ele dá um estalo. E agora o outro braço, conectou, ele dá um estalo. Bem firme, encaixou uma vez só. Encaixou, ficou. Nós estamos aqui, então, olha, apenas uma saída. E aqui os painéis estão conectados em paralelo com esse conector. Se fosse em série, não iria precisar desse conector. Bastava ligar o positivo no negativo, o positivo de um painel no negativo do outro painel. Então, nós iríamos ter nas duas pontas um positivo e negativo, somando ali as tensões. Mas, nesse caso, é paralelo esse tipo de material. E aí, vamos chegar para cá? Vamos imaginar que o nosso painel já está lá, preso, né? Vamos chegar ali para cá, para a gente poder ter espaço. E aí, nós vamos ter que descer o cabo. O cabo está representado nesse daqui, positivo e negativo. Nós temos aqui o cabo vermelho e preto. Esse cabo aqui está muito fino. Você vai ter que dimensionar de acordo com a capacidade dos seus painéis ligados. Então, tem que ser dimensionado, ok? Então, nós vamos pegar quem é positivo. Nós vamos pegar o cabo que você teve que comprar esse conector e prendeu no seu cabo. Esse cabo vai descer pelo teu conduíte e chegar lá no teu disjuntor, na tua caixa. Então, olha, lá em cima você simplesmente prendeu, acabou, mais nada. E aqui também, prendeu, acabou, mais nada. Então, olha, lá em cima da tua laje, tu está tudo preso. Desceu pelo teu conduíte, pelo teu duto elétrico. Ótimo elétrico chegou na tua caixa e aí na tua caixa você vai ter que colocar o disjuntor. Vai prender o disjuntor. Observe, ó. Para baixo eu desligo, para cima eu ligo. Então, eu tenho um controle. Eu preciso ter esse controle porque se eu quiser fazer uma manutenção, desligo os painéis. Os painéis não vão mandar mais nada. Então, olha, geralmente a parte que entra, que chega dos painéis, chegando aí no teu quadro, geralmente a parte de baixo, né, para baixo desliga, para cima liga. Então, em cima, geralmente coloca a saída que vai ser ligado no controlador de cargas. Já estamos aqui embaixo, saímos lá de cima do telhado, já estamos aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, olha, observe, um disjuntor duplo, tá? E esse disjuntor tem que ser dimensionado de acordo com a corrente que vai passar aqui, tá? Não pode ser qualquer um. De preferência, um disjuntor de corrente contínua. Se não tiver, use um disjuntor que seja de curva B. Isso aqui é curva C, olha, 16A, curva C. O ideal, se você for usar um, é pedir de curva B. Legal? Então, tá aí. E aí vai ter o controle disso aqui. Positivo, vai sair aqui do outro lado, positivo. Não, perdão, negativo, vai sair do outro lado, negativo. Positivo, vai sair do outro lado, positivo. E aí o controlador de carga, você já deve imaginar, ele tem as entradas. Positiva, aqui o desenhozinho do painel, desenhozinho da bateria. Ok? Então nós temos aqui as entradas, que vem lá de cima do painel, passa pelo disjuntor, chega aqui. E aqui vai direto para a bateria. Essa aqui é load, é uma saída que você pode ligar aqui um equipamento que tem 12 volts, se você quiser. Tá? Nós nesse caso não vamos utilizar, ela não vai aparecer. Então vai ser a entrada e saída para a bateria. E aí, simplesmente, nós vamos conectar. Positivo, deixa eu dar o zoom lá para a gente enxergar isso. Positivo, no positivo, do controlador de carga, na entrada do painel. Ok? E aí nós vamos simplesmente apertar. É desse jeito que tem que ser, tá gente? Porque as pessoas têm dúvida disso. Eu jamais imaginaria que eu iria fazer um vídeo desse, mas tenho que fazer um treinamento desse. Prendi lá o positivo, agora vamos prender o negativo. Eu vou dar uma dica aqui, eu estou fazendo bem apressadamente para não perder muito tempo. O ideal, na hora de você for prender esses cabos aqui, é que você use esses terminais aqui, olha. Ilhóis. Você encaixa aqui o cabo, o cabo encaixa aqui, você prende ele aqui por dentro. E ele vai ficar assim com essa ponta. Isso vai evitar mau contato, vai evitar que você tenha perdas, aquecimento. Você vai colocar ali o cabo, mas no caso aqui eu não vou usar. Mas fica isso como uma coisa importante aí. Ok? Beleza? Então agora nós vamos, deixa eu só riar mais um pouquinho. Ter que jogar daqui da nossa saída. Ok? Da nossa saída aqui. Bateria, olha, tem a saída. Positivo, negativo. Então vamos ligar os cabos. Nós vamos usar um cabo que vai mandar essa corrente que está chegando. Aqui, esse aqui é o gerenciador. É ele que vai controlar o que está chegando e vai mandar para a bateria. Então vamos lá. Então nós temos aqui a entrada positiva e negativa. Vamos lá, o negativo aqui nesse lado. Deixa eu apertar bem isso. Tem que ser sempre bem apertado com uma chave de fenda. Aí uma chave Phillips. Bem apertado, não pode haver. Usando os conectores ali, os ilhóis, para poder dar um acabamento e também não haver perdas. Botei o positivo, encaixei, coloquei o negativo, encaixei agora o positivo. Vamos dar o aperto. E aí, olha, após fazer isso, você já tem um cabo para você distribuir para o seu banco de bateria. Apertadinho, pronto. Está lá. Painel. Entrada, saída, bateria. As baterias vão ser ligadas. Vai ficar as duas pontas aqui, olha. As duas pontas que estão saindo de lá. Nós vamos ligar aqui. Nós vamos ligar aqui na nossa bateria. Deixa eu levar aqui. Maravilha. Então, olha, a bateria está aqui. Da mesma forma que o controlador de carga vai jogar para dentro da bateria, a bateria vai jogar para o inversor de tensão que está aqui. Então, nós temos que ligar o cabo que vai ligar o inversor. Legal? Então, vamos ligar um de cada vez. Ok? Importante. Vamos botar os dois juntos. Vamos pegar aqui o parafuso da bateria. Se for aquele outro de gancho, você tem que usar, então, outro, vai usar o outro tipo de presilha, né? Interessante. Olha, isso aqui, você compre um terminal igualzinho nessas lojas aí. Geralmente, é loja de automóveis, né? De acessório automotivo ou de material de construção elétrico. Compre e faça o mesmo trabalho, tá? Eu não tenho aqui. Então, nós vamos ter que improvisar. O ideal era você colocar o mesmo conectorzinho aqui para poder ficar ótimo, sem mau contato. Nesse caso, eu não tenho. Vou botar apenas como demonstração. É apenas um simulado. Deixa eu apertar. Vou usar uma ferramenta adequada. O certo era botar aqui uma chave de boca. Mas não tenho. Então, vamos apertar com um alicate universal. Universal, justamente por isso. Dá o aperto. O fabricante da bateria diz que você tem que ter aqui um torque de 10 N, aproximadamente. Tá? Não tem um torquímetro. Beleza. Agora, nós temos que fazer o seguinte. Será que temos que ligar já o outro lado? Botar aqui o negativo, tudo certinho e fazer o mesmo? Sim. Mas antes de você fazer isso, você tem que já pegar essa ponta que está aqui, flutuando, que está vindo da bateria, e prender de uma vez aqui no inversor. Por quê? Se você for ligar lá a outra ponta lá, imagina que essa ponta aqui, preta, está ligada, está presa lá. Aí está aqui as duas todas, daqui a pouco esbarra. E vai sair um estouro aqui. Pode pegar fogo nos fios. Então, para evitar esse acidente, é muito comum, a gente vai prender direto aqui. Tá? Nós já vimos a traseira dele aqui, olha. Positivo, no positivo. Soltou. Veio aqui. Botou na posição e apertou. É sempre muito prático a instalação aqui, desse jeito aqui, tá? Sempre, sempre muito prático. Dá um bom aperto para evitar folga. Pronto. Agora que está preso aqui, nós vamos fazer o terminal do outro lado, para não encostar pegando fogo, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa, tá? O certo é botar aqui o mesmo conector, para você prender isso, mas eu não tenho aqui. Então, nós vamos fazer de forma improvisada, nesse lado de cá. Beleza? Prendeu, tá? O ideal é usar o conector, o terminal ali, para poder ficar bem fixo, bem apertado. Não vai ficar legal, porque vai ficar os fios espalhados aqui. Isso não é bom. Dá um aperto para evitar folgas. Não pode haver folgas em momento nenhum. Isso tem que estar com um aperto muito bom. E aí sim, ok? Aí agora nós vamos usar o cabo do inversor, ligado lá também na segunda parte. No negativo, certinho, sempre observando polaridade, tá? Você pode já ver muitos reclamarem comigo que queimou o equipamento, porque não prestou atenção. Tem que estar muito atento. Pronto. Então, está aqui. Então, nós temos o sistema já praticamente instalado, tá? Podemos baixar aqui. E aí, vamos ter que revisar tudo. Tu revisa lá em cima, vai conferir, vê se ligou positivo certinho, se está com mau contato, se desceu, se aqui está embaixo, está tudo certinho, se o disjuntor está frouxo, está com mau contato, positivo entrando, positivo saindo, negativo entrando, negativo saindo, confere as entradas lá no controlador de carga, ok? Vê se está entrando certinho no positivo, confere as polaridades, vê se está firme, vê se está com mau contato, ligada, saída da bateria, positivo certinho, negativo certinho, e aí vem o cabo que vai se encontrar na bateria, vê se está tudo certinho aqui, olha, está aqui, confere, vê aqui, olha, na bateria para ver se ela tem aqui positivo, lá de lá negativo, confere de novo, ok? Se está aqui tudo certinho também, positivo e negativo aqui atrás, ok? prendeu, ajeitou a caixa, conferiu, viu se tem aí alguma coisa errada, confere de novo, legal? Porque nós vamos agora somente testar, vou ver se eu ligo aqui algum equipamento, e vamos fazer aí os nossos testes finais, o que eu vou fazer? Já são 15 minutos de vídeo, vou fazer um vídeo final para finalizar o nosso treinamento, e um vídeo que vai ser o teste dessa nossa instalação, legal? Então, até daqui, até o próximo vídeo, um vídeo para encerrar esse treinamento, aonde nós vamos ver o funcionamento disso, e dê as considerações finais desse treinamento, beleza gente? Então, até daqui a pouquinho para a gente finalizar esse curso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho